E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui para mais uma aula. E a nossa aulinha de hoje eu já trouxe pensando aí nas decorações de Natal para vocês ganharem um dinheirinho agora no Natal, tá? Então, hoje eu vou ensinar para vocês, olha, esse elfo, olha só que bonitinho que ele ficou, olha só aqui o rostinho dele, tá? Para vocês já ganharem um dinheirinho agora no Natal, para dar de presente, para decorar a casa, olha só que fofura que ele ficou, olha, aqui os pezinhos dele, olha, que é todo o charme aqui do nosso elfo, ficou muito fofo, muito lindo. E esse alfo aqui eu fiz ele com a linha Extra Kid da Fial, tá? Mas vocês podem estar usando aí o material da preferência de vocês. Pode ser com o fio Amigurume, pode ser com o fio Balloon, pode ser com Amigolove, enfim, pode ser o material da preferência de vocês, tá? Aqui com o fio Extra Kid, ele ficou com 35 centímetros aqui de altura, tá bom? Então, meus amores, é essa a nossa aulinha de hoje, eu espero muito que vocês gostem, já deixa aquele joinha aí que eu sempre peço para vocês, compartilha a aula aí nas redes sociais, e você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, aproveita aí, já se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula. Vamos lá, então? Vamos ao passo a passo? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Eu vou começar aqui trabalhando o braço. Então, olha, fiz aqui um anel mágico, tá? E aqui dentro dele, a gente vai fazer seis pontos. Faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, fecho o círculo, e na segunda carreira, a gente trabalha ela toda em aumentos. Então, para cada pontinho aqui na base, vamos fazer dois pontos. Ó, tenho aqui o primeiro ponto, coloco aqui o marcador. Vou aqui nesse mesmo espacinho onde eu fiz esse pontinho e faço mais um ponto, tá? Então, ficando aqui com dois pontos no mesmo ponto de base. Ou no próximo, faço um ponto no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Dois pontos para cada pontinho e vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira aqui com os doze pontos, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, tenho aqui, olha, um ponto. Coloco aqui o marcador. Vou aqui no próximo e faço o aumento. Faço aqui um no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Um ponto, um aumento. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer cinco pontos e um aumento, tá? Então, começo aqui fazendo um ponto. Então, tenho aqui, olha, um ponto, vou no próximo e faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, fiz ali cinco pontos, vou aqui no próximo e faço o aumento. Faço aqui um no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, vou repetir essa sequência aqui de cinco pontos e um aumento aqui por mais duas vezes. E vamos finalizar a carreira com vinte e um ponto, tá? Vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os vinte e um ponto. Agora, nós vamos trabalhar aqui duas carreirinhas retas, tá? Vamos trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui, olha, primeiro pontinho. Vou aqui no próximo, faço um ponto, no próximo um ponto, e assim eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei as duas carreirinhas retas, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição, tá? Então, tenho aqui, olha, meu primeiro ponto. Vou aqui para o próximo, faço um ponto. Aqui, dois, três, quatro e cinco. Tá? Então, fiz cinco pontos e agora a gente faz uma diminuição. Alça da frente do primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro das duas. Aqui, e faço um ponto baixo, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Cinco pontos, uma diminuição. Vamos repetir aqui por mais duas vezes e vamos finalizar a carreira com 18 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 18 pontos, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, a gente vai fazer quatro pontos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá. Tenho aqui, olha, o primeiro pontinho, coloco aqui o meu marcador. Tá? Então, tenho aqui o primeiro, vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três, aqui três e quatro. Tá? Então, fiz quatro pontos e agora eu faço uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro e aqui é do segundo, laço, passo aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, essa é a sequência que a gente vai seguir. Quatro pontos e uma diminuição. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 15 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição. Então, tenho aqui, olha, meu primeiro pontinho. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois e três, tá? Fiz aqui os três pontos e agora eu faço a diminuição. Faço da frente aqui do primeiro, faço da frente do segundo, passo o fio aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, essa é a sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Três pontos e uma diminuição. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 12 pontos. Aqui, meninas, olha, finalizei a carreira com os 12 pontos. Agora, eu vou alongar aqui e vou colocar aqui um pouco de enchimento nessa parte, tá? Coloco aqui já pra ir dando forma aqui ao bracinho. Precisa encher muito, não, que é pra não atrapalhar na hora de continuar tecendo. Tá, olha, então, coloquei aqui um pouquinho de enchimento. E agora, nós vamos trabalhar aqui seis carreirinhas retas, tá? Vamos trabalhar seis carreiras retas e conforme a gente for trabalhando, a gente vai colocando o enchimento, tá? Olha, então, eu tenho aqui o primeiro ponto. Deixa eu só puxar aqui pra ajustar, pra não ficar com os pontos abertos. Eu tenho ponto trouxinho, então, eu tenho que sempre manter a linha tensionada pra não ficar com os pontos abertos. Então, eu fiz aqui, olha, meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar seis carreiras retas, tá? Só com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, quando eu tiver chegando na sexta carreirinha aqui, na última carreirinha reta, que são seis carreiras retas. Quando eu tiver chegando lá na última carreirinha, eu volto que é pra gente fazer a troca de cor, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei aqui as minhas seis carreirinhas retas, tá? Olha, eu tô aqui no finalzinho da sexta carreira, tá? Vim trabalhando aqui seis carreirinhas retas. Já tô aqui no finalzinho, faltando aqui um pontinho pra finalizar a carreira. Eu vou introduzir aqui a agulha nesse último pontinho. Pego aqui uma laçadinha, olha, fico com ela aqui na agulha. E agora, a gente vai trocar aqui para a cor verde. Tá? Então, eu fecho esse último pontinho aqui, olha, com a minha cor verde. Puxo aqui os fios pra ajustar o ponto. E agora, nós vamos trabalhar aqui um ponto sobre cada pontinho aqui da base já com a cor verde. Vou aqui no próximo pontinho, olha. Faço aqui um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. No próximo ponto, e assim eu vou trabalhar até o final da carreira, tá? Vou vir fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Vou fazer aqui e já retorno. Aqui, meninas, vem trabalhando um ponto baixo em cada pontinho aqui da base. Olha, já tô aqui no finalzinho, faltando aqui o último pontinho. Pra finalizar a carreira, eu vou alongar aqui. E vou dar um nozinho aqui nos fiozinhos que a gente deixou. E agora, eu vou cortar esse fio verde, que eu não vou mais trabalhar com ele. Tá? Então, dou aqui dois nozinhos. Ó. E aí, eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar aqui o fio verde, tá? Tiro aqui, pra não me atrapalhar. E aí, eu jogo essas pontinhas aqui, olha, pra dentro do trabalho. E agora, eu vou trabalhar aqui o último pontinho que falta pra finalizar a carreira. Ó. Vou aqui no último pontinho e faço um ponto baixo, tá? Vamos, então, para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, nós vamos trabalhar um ponto pra cada pontinho. Só que a gente vai pegar, olha, somente as alcinhas aqui de trás do ponto. Ó. Tá vendo? Somente a alcinha de trás. E faço aqui um ponto baixo. Tá? Coloco aqui o marcador. Vou no próximo ponto, ó. Pego somente a alça de trás. Tá vendo? Aqui tem duas alcinhas, ó. A alça da frente, aqui é da frente e a de trás. Tá vendo? Eu vou pegar somente essa alcinha aqui de trás, ó. Só pegar direito, ó. Somente a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. Então, é essa sequência que a gente vai seguir, tá? Nós vamos trabalhar um ponto em cada pontinho. Pegando aqui, olha, somente as alcinhas de trás aqui dos pontos, ó. Tá? Então, vou continuar aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira. Olha, vim trabalhando um ponto em cada pontinho aqui da base. Pegando somente a alcinha de trás, tá vendo? Tá? Ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui treze carreirinhas retas, tá? Vamos seguir aqui trabalhando treze carreirinhas retas com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tá? Olha, tenho aqui o meu primeiro pontinho. Coloquei aqui o marcador. Vou no próximo, faço um ponto. Vou aqui para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir trabalhando aqui treze carreirinhas retas, contando com essa que a gente tá fazendo agora, tá? E conforme a gente for fazendo as carreirinhas, vamos acrescentando aqui o enchimento, tá? Então, vou fazer aqui essas treze carreirinhas e já volto aqui para mostrar para vocês. Aqui, meninas, finalizei aqui as minhas treze carreirinhas retas, ó. Tá? Ficou assim. Eu vim colocando enchimento, deixei o enchimento até aqui, olha, mais ou menos, tá? Olha, deixando uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui sem o enchimento, tá? Deixa só essa parte aqui durinha, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e vou cortar deixando um pedaço aqui grande para a gente fazer a costura. Ó. Então, essa parte aqui do bracinho está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de baixo, que seria a manga, tá? Eu vou começar, olha, trabalhando aqui nessas alcinhas que a gente deixou, tá? Nas alcinhas da frente aqui do ponto. Então, vou inserir a minha agulha, ó, aqui. Nessa primeira alcinha, tá? Com o bracinho dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui é para ficar para o lado direito aqui do trabalho. E aí, eu vou prender aqui, olha, nessa primeira alcinha. Vou prender aqui o fio com uma correntinha. Ó, prendo aqui com uma correntinha. E aqui, nesse mesmo fiozinho, nesse mesmo... Nessa mesma argolinha, onde eu prendi aqui o fio, a gente faz um ponto baixo, tá? Ó, insiro a agulha aqui na mesma argolinha. Faço aqui um ponto baixo. Tá? Vou aqui para a próxima argolinha, ó. Aqui na próxima argolinha. E vou fazer um aumento. Ó. Vendo aqui na minha próxima argolinha. Vou jogar essa pontinha aqui, que é pra mim já ir arrematando. Tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. Nessa próxima alcinha. Olha, eu vou na mesma alça onde eu fiz esse ponto e faço mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que a gente vai trabalhar aqui nessa carreira. Deixa eu só pegar o fio direito aqui. Tá? Então, é essa sequência que a gente vai trabalhar. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Ó. Pego somente a alcinha aqui. Faço um ponto. Vou para o próximo e faço o aumento. Ó. Jogo o fio aqui pra arrematar. Faço aqui um ponto. Tá? No mesmo espaço onde eu fiz esse ponto aqui, faço mais um ponto. Tá bom? Então, é essa sequência que a gente vai seguir. A gente vai trabalhar aqui, olha. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Vamos repetir por toda a volta, tá? E a gente vai finalizar, então, essa carreira com 18 pontos. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, vim trabalhando um ponto e um aumento aqui por toda a volta, tá? Aqui nas alcinhas da frente que a gente deixou, tá? E a gente finaliza, então, a carreira com 18 pontos. Agora, vamos aqui para a próxima carreirinha. Eu vou aqui, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Aqui tá a correntinha. Que a gente fez. Eu vou aqui no ponto baixo, no primeiro pontinho que a gente fez. Insiro aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo pra cada pontinho aqui da base, tá? Então, nessa carreira a gente não vai fazer aumentos. Então, olha, eu tenho aqui o meu primeiro pontinho. Vou para o próximo, tá? Vou aqui no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo e assim eu vou trabalhar. Deixa eu só ajeitar aqui, porque esse fio às vezes enrosca, tá? Então, assim eu vou trabalhar por toda a volta. Vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto da base, tá? Vou continuar aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai fazer dois pontos e um aumento, tá? Então, eu vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto, coloco aqui o marcador. Vou para o próximo, faço um ponto, tá? Então, eu fiz aqui, olha, dois pontos, tá? Vou aqui no próximo pontinho e faço o aumento. Faço aqui um, no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Vamos trabalhar dois pontos, tá? Vamos trabalhar aqui dois pontos e um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com 24 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 24 pontos. Vamos aqui para a última carreirinha. Aqui na última carreira a gente vai fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, tem aqui, ó, primeiro ponto, coloco aqui o marcador. Vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto e assim vou até o final, tá? Vou seguir trabalhando aqui ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira, olha. Ficou assim, tá? Agora, eu vou tirar aqui esse marcador, tá? Vou cortar aqui o fio, deixando um pedaço que é pra gente arrematar. Ó, puxo aqui, tá? E agora a gente vai arrematar. Vou pegar aqui uma agulha, coloco aqui, olha, um fio. Tá? Então, coloquei aqui a agulha. E aí, eu vim aqui, olha, eu pulo esse pontinho, tá vendo? Olha, pulou esse, eu vou aqui no próximo ponto. Ó, aqui por trás, tá? Ciro minha agulha aqui no pontinho, pegando só o pontinho. Ó, sem pegar o fio desfiando. Aqui, ó, tá? Passo aqui o fio, ó. Dou uma leve puxadinha, ó. E aí, eu venho aqui no pontinho que a gente pulou, ó. Pegando só a alcinha aqui por trás, ó. Só a alcinha de trás. E passo aqui, olha, dou uma leve puxadinha, tá? Ó, aqui é pra ficar o mais reto possível aqui, ó. Eu venho escondendo esse fiozinho aqui por entre os pontos. Ó, ó. Escondo aqui. Uma arrumadinha aqui, ó. E aí, vou esconder um pouquinho mais aqui pra dentro, tá? Dos pontos e corto. Ó, e aqui o bracinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui a cabeça, tá? Começo, como sempre, aqui pelo anel mágico. Ó, então, fiz aqui meu anel mágico e aqui dentro dele a gente vai fazer seis pontos. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui meus seis pontos, fecho o círculo. E aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar toda em aumentos, tá? Então, pra cada pontinho, nós vamos fazer dois pontos. Vou aqui nesse primeiro pontinho, faço um ponto, coloco aqui o marcador. E aqui, olha, nesse mesmo espaço onde eu fiz esse ponto, eu faço mais um ponto. Tá? Então, fiz aqui um aumento. Vou no próximo, faço um ponto. No mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência que a gente vai seguir. Dois pontos pra cada pontinho na base, vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Tenho aqui um ponto. Vou no próximo e vou fazer o aumento. Faço um ponto no mesmo espaço, mais um ponto. Então, essa sequência que a gente vai seguir. Um ponto, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com dezoito pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer dois pontos e um aumento, tá? Então, tenho aqui o primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Tá, então, fiz aqui dois pontos, vou aqui no próximo pontinho e faço o aumento. Faço um ponto no mesmo espaço, mais um ponto. Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Dois pontos, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar a carreira com vinte e quatro pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui a gente vai fazer três pontos e um aumento, tá? Então, tenho o primeiro pontinho. Tá, então, tenho aqui um, vou no próximo, faço um ponto. Um, dois e três. Tá, então, fiz aqui três pontos, vou aqui no próximo pontinho e faço o aumento. Faço um e dois pontos aqui no mesmo ponto de base. Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Três pontos, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar a carreira com trinta pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento, tá? Então, tenho aqui o primeiro ponto. Coloco aqui o marcador. Vou para o próximo, faço um ponto. Um, dois, três e quatro. Tá, então, fiz aqui, olha, quatro pontos, vou aqui no próximo pontinho e faço o aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto de base. Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Quatro pontos, um aumento. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com trinta e seis pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira a gente vai fazer cinco pontos e um aumento, tá? Então, tenho aqui o meu primeiro pontinho. Já coloco aqui o marcador. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três, quatro e cinco. Tá? Então, fiz cinco pontos, vou no próximo e faço o aumento. Faço um e dois pontos no mesmo ponto de base. E é essa sequência que a gente vai seguir. Cinco pontos, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com quarenta e dois pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira a gente vai fazer seis pontos e um aumento. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Tá? Então, tenho dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, fiz aqui, olha, seis pontos. Vou aqui no próximo pontinho e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Seis pontos, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com quarenta e oito pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira a gente vai trabalhar sete pontos e um aumento, tá? Então, fiz aqui, olha, meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Então, fiz aqui sete pontos, vou no próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. Então, essa sequência que a gente vai seguir. Sete pontos, um aumento. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com cinquenta e quatro pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui a gente vai fazer oito pontos e um aumento. Então, vamos lá, tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, eu fiz aqui, olha, oito pontos, vou no próximo pontinho e faço o aumento. Aqui são dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, essa sequência que a gente vai seguir. Oito pontos, um aumento. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com sessenta pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira a gente vai fazer nove pontos e um aumento. Ó, tenho aqui o primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto, tá? Então, eu tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá? Então, fiz aqui, olha, nove pontos, vou aqui no próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, essa sequência que a gente vai seguir. Nove pontos, um aumento. Vamos repetir toda a volta e vamos finalizar essa carreira aqui com sessenta e seis pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os sessenta e seis pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui oito carreirinhas retas, tá? Com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou aqui, olha, faço um ponto. Tá? Então, tenho aqui um ponto. Vou... Deixa eu só fechar aqui, senão eu vou acabar me furando. Então, tenho aqui um ponto, vou no próximo, faço um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar oito carreirinhas, tá? Contando com essa que a gente tá fazendo agora. Tá bom? Então, vou fazer essas oito carreiras e já retorno. Aqui, meninas, finalizei as minhas oito carreiras retas, ó. Tá? Ficou assim. Vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer nove pontos e uma diminuição, tá? Então, faço aqui meu primeiro ponto, coloco aqui o marcador. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou só voltar aqui para pegar esse fio direito. Então, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá? Então, fiz aqui, olha, nove pontos e agora a gente vai fazer uma diminuição. Alça da frente desse primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço o fio, passo por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, essa sequência que a gente vai seguir, nove pontos e uma diminuição. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 60 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 60 pontos, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai distribuir aqui as diminuições, tá? Que é pra não ficar marcado aqui no trabalho. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar trabalhando quatro pontos. Um ponto em cada pontinho aqui da base. Tá? Então, tenho aqui meu primeiro ponto. Vou aqui para o próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três e quatro. Tá? Então, fiz aqui, olha, quatro pontos e agora eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente aqui do primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro das duas. E faço um ponto baixo, tá? Então, a gente fez aqui, olha, quatro pontos e uma diminuição. Agora, a gente vai seguir aqui a sequência de oito pontos e uma diminuição por cinco vezes, tá? Então, vamos lá. Vou aqui no próximo pontinho, olha. Faço um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. Já tenho aqui dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete e oito. Tá? Então, fiz aqui, olha, oito pontos e agora eu vou trabalhar uma diminuição. Pego a alça da frente aqui do primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço, passo o fio aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Tá? Então, vou repetir essa sequência de oito pontos e uma diminuição aqui por mais quatro vezes, tá? Vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, vim trabalhando oito pontos e uma diminuição aqui por cinco vezes, tá? E ficaram aqui, olha, quatro pontinhos, aonde a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho restante aqui da base, tá? Então, tenho aqui, olha, um, dois, três e quatro. Tá? Então, a gente distribuiu aqui as diminuições pra não ficar marcado aqui no trabalho, tá? E a gente finaliza, então, essa carreirinha aqui com cinquenta e quatro pontos. Vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira a gente vai trabalhar os pontos normalmente, tá? Vamos fazer sete pontos e uma diminuição. Então, tenho aqui, olha, meu primeiro pontinho. Vou para o próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Então, fiz aqui, olha, sete pontos e agora a gente vai fazer uma diminuição. Alça da frente do primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro das duas. Doze, faço um ponto baixo. E essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Sete pontos, uma diminuição. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com quarenta e oito pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os quarenta e oito pontos. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira a gente vai dividir novamente aqui as diminuições, tá? Então, aqui, olha, a gente vai começar trabalhando três pontos, tá? Um ponto para cada pontinho aqui na base. Então, eu tenho aqui, olha, meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois e três. Tá? Então, fiz aqui três pontos e agora a gente vai fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente aqui do segundo. Passo o fio aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Tá? Então, a gente fez três pontos e uma diminuição. Agora, a gente vai seguir aqui normalmente, tá? Nós vamos trabalhar seis pontos e uma diminuição aqui por cinco vezes, tá? Seis pontos e uma diminuição por cinco vezes. Então, vou aqui, olha. Faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Alça da frente do primeiro, alça da frente aqui do segundo, laço o fio, passo por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, vamos repetir essa sequência, tá? De seis pontos, uma diminuição aqui por mais quatro vezes, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, vim trabalhando seis pontos e uma diminuição aqui por cinco vezes, tá? E ficaram aqui, olha, três pontinhos, onde a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho aqui da base, tá? Cada pontinho restante. Então, tenho aqui, olha, um. Dois. E três. Tá? Então, a gente finaliza essa carreirinha aqui com quarenta e dois pontos. Vamos, então, aqui para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar as diminuições normalmente, tá? Nós vamos fazer cinco pontos e uma diminuição. Então, sempre que for... Sempre que for... É ímpar, a gente faz normalmente. Quando for par, a gente distribui. Então, eu tenho aqui, olha, meu primeiro pontinho. Vou aqui no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três... Quatro... E cinco. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, cinco pontos. E agora, eu faço uma diminuição. Alça da frente do primeiro. A frente aqui do segundo. Passo o fio aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. E essa sequência que a gente vai seguir aqui. Vamos fazer cinco pontos, uma diminuição. Vamos repetir aqui por toda a volta da carreira. E vamos finalizar essa carreira com trinta e seis pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira aqui com os trinta e seis pontos. Vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreirinha, a gente vai distribuir aqui as diminuições, tá? Então, eu vou começar trabalhando aqui, olha, dois pontos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui, olha, primeiro ponto. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto, vou no próximo e faço um ponto. Tá? Então, eu fiz dois pontos e agora a gente vai fazer uma diminuição. Alça da frente aqui do primeiro. Alça da frente aqui do segundo. Laço, passo aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Tá? Então, eu fiz aqui dois pontos e uma diminuição. E agora, nós vamos seguir aqui a sequência de quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes, tá? Então, eu vou aqui, olha, faço um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três e quatro. Tá? Então, eu fiz quatro pontos e agora eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro. Alça da frente do segundo. Passo aqui por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência de quatro pontos e uma diminuição aqui por mais quatro vezes, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, vim trabalhando quatro pontos e uma diminuição aqui por cinco vezes, tá? E ficou aqui, olha, dois pontinhos aqui na carreira onde a gente vai fazer um ponto para cada pontinho restante, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um, vou aqui no último pontinho e faço um ponto, tá? E a gente finaliza essa carreirinha aqui com 30 pontos. Agora, eu alonguei aqui e a gente vai colocar os olhinhos, tá? Nós vamos colocar os olhinhos aqui na carreirinha 13, tá? Contando daqui pra baixo na décima terceira carreirinha. Então, eu conto aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aqui, olha, entre a carreirinha 13 e a carreirinha 14, a gente coloca o olhinho. Já marquei aqui, ó. Coloco aqui o olhinho, vou colocar com essa bolinha maior pra baixo. Então, olha, empurra bem aqui e coloca a trava. E aqui, olha, de um olhinho pro outro, tá? Eu vou deixar dez pontinhos. Conto aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Aqui no próximo pontinho, eu coloco o outro olhinho. Coloquei aqui os olhinhos. Vamos, então, para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar três pontos e uma diminuição. Tá? Então, eu vou aqui, olha, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois e três. Tá? Então, eu fiz três pontos e agora eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente aqui do segundo, passo o fio aqui por dentro das duas e faço ponto baixo. Então, essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Três pontos, uma diminuição. Vamos repetir por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 24 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira, olha, já coloquei aqui o enchimento, tá? Olha, enchi todinho aqui a cabeça. Enchi deixando aqui, olha, um furinho no meio aqui do trabalho, aqui do enchimento, tá? Que é pra gente colocar o suporte do pescoço. Então, eu enchi bem aqui a cabeça, olha, de forma que os pontos não fiquem abertos. Vendo? Então, vamos aqui para a última carreirinha. Aqui na última carreira, a gente vai fazer quatro pontos e uma diminuição. Tira aqui o marcador. Vou aqui no próximo pontinho, ó. Faço aqui um ponto baixo. Marco ele aqui. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Já tenho aqui dois. Três. E quatro. Sempre puxando, ajustando bem pra não ficar aberto aqui embaixo. Tá? Então, eu fiz, olha, quatro pontos. E agora, a gente vai fazer uma diminuição. Alcinha da frente aqui do primeiro. Alcinha da frente do segundo. Laço. Passo aqui por dentro das duas. Ajusta. E faço um ponto baixo. Tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir nessa carreirinha. Quatro pontos e uma diminuição. Vamos repetir aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com 20 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 20 pontos. Agora, eu vou tirar o meu marcador aqui. Vou aqui no próximo pontinho. E faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio, deixando um pedaço pra costura. E aqui, olha, a cabeça já está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui o cabelinho. Eu começo com o anel mágico. Tá? Fiz aqui o meu anel mágico. Vou aqui dentro do anel e faço um ponto baixo. Tá? Então, fiz aqui um ponto baixo e agora eu vou subir 17 correntinhas. Ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Tá? Então, fiz aqui, olha, 17 correntinhas. E agora, eu vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Então, pula aqui a última correntinha que a gente fez, vou para a próxima e faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Vou na próxima, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base. Vou seguir dessa forma até o final da correntinha, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, vim trabalhando um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base. E agora, eu vou aqui, olha, dentro do anel mágico, tá? Ó, dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. Tá? Então, temos aqui a primeira franjinha. Vou subir novamente 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Tá? Fiz aqui 17 correntinhas e vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base. Então, eu pulo aqui a última correntinha, vou para a próxima, faço aqui um ponto baixo. Ponto baixíssimo, perdão. Tá? Então, eu vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo. Então, olha, eu vou aqui na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou para a próxima, faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir trabalhando um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base, tá? Então, eu vou fazer e já volto. Aqui, meninas, vem trabalhando um ponto baixíssimo sobre cada correntinha, tá? Já tô aqui no finalzinho, eu vou aqui pra dentro do anel mágico, ó. Seguro aqui a minha agulha dentro do anel mágico e faço um ponto baixo, tá? E agora, eu vou subir 11 correntinhas, tá? Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Fiz aqui 11 correntinhas. Pulo a última correntinha, vou para a próxima e faço um ponto baixíssimo. A gente vai voltar trabalhando um ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Vou aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixíssimo e assim eu vou até o final, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha, trabalhei um ponto baixíssimo sobre cada correntinha da base, vou aqui dentro do anel mágico novamente, prendo com um ponto baixo. Vou repetir, olha, essa franjinha aqui de 11 correntinhas, voltando, trabalhando ponto baixíssimo. Vou repetir essa última franjinha aqui que a gente fez mais três vezes, tá? Então, vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Fiz aqui novamente 11 correntinhas, vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Então, tenho aqui um, vou no próximo, faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo e assim eu vou até o final da correntinha, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei aqui a correntinha com pontos baixíssimo, venho aqui dentro do anel mágico e faço um ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo. Vou subir novamente 11 correntinhas, vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo, vou fazer, repetir essa mesma sequência aqui que a gente fez, olha, de 11 correntinhas. Vou repetir por mais duas vezes, tá? Pra gente ficar com quatro franjinhas aqui de 11 correntinhas. Tá? Então, vou fazer novamente 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e vou voltar trabalhando ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Vou repetir esse mesmo processo aqui por mais duas vezes, tá? Vou fazer esse e mais uma vez, tá? Pra ficar com quatro franjinhas de 11 correntinhas. Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, finalizei aqui, olha, as quatro, as quatro franjinhas aqui de 11 correntinhas, olha, tem um, dois, três, quatro franjinhas com 11 correntinhas, tá? Então, tô aqui na última franjinha de 11 correntinhas. Vou aqui para dentro do anel mágico, faço um ponto baixo. E agora, eu vou repetir essas duas franjinhas que a gente fez aqui, olha, de 17 pontos, tá? 17 pontos, não, 17 correntinhas. Então, vou subir novamente, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, tá? Fiz aqui 17 correntinhas e vou voltar trabalhando ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Então, pulo a última, vou na próxima e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço ponto baixíssimo e assim eu vou até o final da correntinha. Trabalhando ponto baixíssimo pra cada correntinha de base. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, eu venho trabalhando ponto baixíssimo sobre cada correntinha, já tô aqui no finalzinho. Pou aqui para dentro do espacinho, olha, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo. Tá? Subo novamente 17 correntinhas. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Fiz aqui as 17 correntinhas. E agora, eu vou voltar trabalhando novamente ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Pulo a última, vou na próxima e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço ponto baixíssimo e assim eu vou até o finalzinho das correntinhas, tá? Trabalhando ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Aqui, olha, finalizei aqui as correntinhas, vim trabalhando ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Agora, eu vou aqui para dentro do anel mágico, ó, e vou fazer cinco pontos baixos aqui dentro do anel mágico, tá? Então, ó, insiro a minha agulha, faço aqui um, afasto aqui, tenho um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Então, fiz aqui cinco pontos baixos aqui dentro do anel mágico, alongo aqui o fio e agora eu vou fechar aqui meu anel mágico. Tá? Vou puxar aqui para fechar. Ó, e aqui ficou o cabelinho. Aqui, na verdade, é uma franjinha que a gente vai usar no nosso elfo. Tá? Então, a nossa franjinha tem aqui, olha, duas franjinhas de dezessete correntinhas, mais quatro franjinhas aqui, quatro franjinhas de onze correntinhas e mais duas franjinhas de quatro correntinhas. Em seguida, a gente faz cinco pontos baixos, tá? Então, é somente isso que a gente faz aqui no cabelinho. Eu vou aqui, olha, no próximo pontinho, ó, tá? Vou aqui no próximo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando um pedaço, pra gente costurar o cabelinho na cabeça. Tá? Então, aqui, olha, o cabelinho está finalizado.